Agora sim, tá aí o que você queria, bola rolando no Moronça, do escanteio, pé esquerdo, levantou a cabeçada, pegou meio esquisito, a bola foi de mansinho, ali nas mãos do goleiro Matheus Cavicchioli. Já deu um chutão lá pra frente, tentando o futebol mundial, e vem o São Paulo do Rogério, ó, pela direita, Igor Vinícius tentou o cruzamento, a bola foi desviada da linha de fundo, escanteio pro São Paulo, primeiro do jogo, sim, Paulo, inversão de jogo. Lá pra dentro da área, Miranda, ajeitou pra dentro, a bicicleta, o toque, chega a marcação do América tirando, quase, quase o primeiro do São Paulo, primeiro seria um golaço ali do Luciano de bicicleta. Novo ali pela direita na linha de fundo, olha o cruzamento com a canhota, Caleri subiu, e o Matheus Cavicchioli meteu um soco na bola, afastou o perigo de lá. Posso de bola de novo, cruzamento, agora pra área, Caleri de cabeça, a bola saiu à esquerda do Matheus Cavicchioli. Subiu bem ali o Caleri, o camisa 9, tricolor, a gente revê o lance. Bola cruzada lá dentro, subiu mais do que... De novo o Igor, agora sim o Nestor, tentativa com o pé esquerdo, de novo Igor Gomes, de fora da área, tentativa do chute, pegou muito embaixo da bola. Ela foi por cima do gol do Cavicchioli, tiro de meta pra equipe do América Mineiro. E o Teuzinho tentou levantar, parece que pra dar uma bicicleta, rolou Juninho, de pé esquerdo não pegou, legal, ela foi à esquerda ali do Thiago Couto. Linha de fundo, tiro de meta, que chance, agora perdeu o América Mineiro, a gente revê o lance pro Igor Vinícius. Vem cruzamento na área, Luciano! É do São Paulo! Luciano, camisa número 11, aos 34 do primeiro tempo a gente revê o lance. Igor Vinícius, cruzamento da direita. Tem cinco jogos, o segundo na Copa do Brasil, o sexto jogo dele com a camisa de São Paulo, com o segundo gol na Copa do Brasil e ao todo. São 45 gols, ele que tem muita identificação com São Paulo e fez a sua estreia com a camisa tricolor no dia 20. Segundo tempo autoriza o árbitro, Wilton Pereira Sampaio Bezevedo, trouxe pro pé direito, fez o cruzamento na área, e a bola passou ali pelo Patrick. Ele ficou se lamentando porque sabe que perdeu uma grande Luciano. Luciano parou ali na jogada? Não entendi, confesso o motivo pelo qual Luciano parou ali na jogada. Não sei se ficou sentindo um problema na perna, ó. Então botou o chute, a bola explodiu na marcação do São Paulo. Na sequência, o árbitro para o jogo e pega uma falta ali em cima do camisa 25. O Rodrigo botou pro Wellington. De fora da área, um chute! Dá-se, o KV que olha, espalmou pra escanteio! Na marca dos 14 minutos, ó, a gente revê o lance. Bola rolada pelo Gabriel. O Wellington ajeitou, sentou o pé esquerdo, rapaz. Olha a bobeada da defesa do São Paulo. Vem o América Mineiro, chute! A bola foi por cima e o árbitro tá marcando o pênalti. É pênalti pro América Mineiro com 18, 19 minutos agora de jogo. Pênalti marcado pra equipe mineira. Que cochilada da defesa do São Paulo, hein, Brownie? Futebol é assim a Copa do Brasil muito mais, né, Fernando? Impressionante, né? Tá ali o encontrão. Caminhando lentamente pra bola. Vai com o pé direito. Defendeu o Thiago Couto! Caiu bem o goleiro do São Paulo do lado esquerdo, pegando a cobrança rasteira. Explode o Morumbi como se fosse um gol do São Paulo. Defesa, cruzamento. A bola sobra na entrada da área. Igor Vinicius trouxe pro pé canhoto, que não é o bom. Pegou por baixo da bola. Ela foi por cima pela linha de fundo. Pega fogo agora o jogo do Morumbi, hein, Brownie? Vem São Paulo, rolada na direita. Vem chute de fora. Frente ali, boa bola. Vem cruzamento pra trás do toque. Ela passa perto e vai pra fora. Era o estreante Galopo, quase estreia, marcando.